A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Ladies and gents, this is our map of Zimbabwe. That's the map of Zimbabwe. And the local name of the falls is called Mosi Watunya. Mosi Watunya, which means the smoke that thunders. And that's our Zimbabwe flag. That's our Zimbabwe flag. Okay. And to the right is the national park flag. A nossa cidade de Victoria Falls está em direção do norte do país. O norte do país. A nossa cidade de Victoria Falls está em direção do norte do país. O 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 norte. O norte do país. O norte. O norte. O norte. O norte. Obrigado. 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 Obrigado.